Olha aí rapaziada, hehehe, Thales louco, se liga nessa cena rapaz Olha a jeteira espancada no chão Olha o meio fio lá homem, não vai bater o para-choque aí, senão lascou tudo piá Top demais né jovem, só vai ou não piá, aí é bonito, já chegou animado, só vai ou não, só de boa ou não Vamos filmar essa joia então piá, aí é bonito cara, não tem nem como você mentir que você não é nessa altura né piá Você viu que já vinha flagrando o celular de trás né, isso aí, tem que dar desse jeito Hehehe, ô conta um pouco então do jetão hein jovem, era o sonho, qual que é a... Cara, esse carro eu vinha admirando há muito tempo cara, desde quando eu comecei a gostar de carro baixo E cara, sempre coloquei aquilo na minha cabeça, acho que tem um carro desse e tal Tá aí joia, tá aí sonho realizado piá Conquistei, tá aí cara, sonho realizado piá Top demais piá, chega lá arrepia né piá, porque a gente sabe quem tá no corre aí né piá, o troço é... É sofrido né Tati Desão demais, e hoje tá aí rapaziada, o carro dele tá no rolê baixo, na Zaro 20 E suspensão? É só ar Suspensão é ar, mas então não tá no mais baixo? Não Essa altura que roda? Essa altura na rodagem Olha aí piá, você roda abaixo, ó, extremo mesmo cara Tá com controle ou não? Tô Bora lá, vamos baixar, vamos baixar esse carro aí Show de bola cara Olha a altura aqui, meu jorelzinho piá Nossa, baixa pra caramba cara É isso aí ó Nossa piá, que coisa linda piá Nossa cara, olha isso aí rapaziada Cara do céu piá Eu não sei se no vídeo tá aparecendo pra vocês, mas o carro é baixo Engola o que, uns três dedos de roda, mais? Cara, eu acho que ele dá uns três dedos Três dedos né Nossa E o seguinte Thales Muito serviço pra dar nessa altura, o que você teve que fazer? Cara A traseira foi feita uma ponta de eixo Certo? O eixo dele é original né Foi feito só uma ponta de eixo Não é o eixo do TSI né O eixo do balanço Ah, entendi E foi feito o desamortizador da frente E é isso, cara, foi colocado num kit Então peraí, então ele não é o TSI? Não é o TSI Que tal você então? Você tá logrando na turma com esse frisinho aqui, cara? Olha aí rapaziada, não sei se vocês sabem, mas O TSI ele tem esse friso cromado né É isso que diferencia ele né Fora o emblema lá atrás né Aparentemente quem olha, às vezes a gente para até no sinaleiro Pessoal aí que curte o TSI, curte dar um pegão aí na cidade né Os caras passam do lado e Aí bora, vamos, vamos acelerar É, é o TSI né Então ele é o 2.0 normal 2.0 aspirado Que tal, cara? Desse jeito Nossa, Pia, dá pra passar Ligeiro que é o TSI né, cara Mas e você que manja mais? Fora o frisinho ali Ele tem alguma outra diferença ou não? Claro, tem outros detalhes Tromado né Tipo, a parte da grade, debaixo ali Ah, essa gradinha aqui debaixo? Aham Ah, então o TSI ele tem essa outra É, tem esse outro detalhe Entendi, cara Daí o meu já tinha a roda original também do TSI né Quando não tava com as 20 Dá pra dizer que realmente era um TSI Que era um TSI né Show de bola, Pia E ele, apesar de não ser o TSI É o mais top né Porque já tem o tetão ali e tal É, esse é o pacote premium Esse é o pacote premium Esse é o pacote premium Só que com o Fortline Ah, então ele é o mais top de linha Porém ele só não tem o motor TSI Isso Show, cara Show de bola, cara Isso aí Nossa E o que você tá usando de roda e pneu aqui, Thales? Cara, eu tô usando um pneu 230, 35 e aro 20 Aro 20, cara As rodas vulcando, né Essas são as... New Strong New Strong, é assim mesmo, cara Show de bola, cara Show de bola Então o jetão tá na rodagem, rodando baixo, pessoal Olha aí Ah, e aqui, agora que eu vi aqui atrás Aqui, ele é o 2.0, né, cara 2.0 Mas se você tirar aquilo ali, ninguém sabe, né, cara Ninguém sabe, né Com certeza Só se você abrir o capô, né Você abrir o capô Ô, vamos mostrar um pouco aquela interna ali Eu vi que, apesar de, igual você comentou, que ele já é o pacote prêmio, né Licença aqui, jovem Ele tem uma multimídia aí, já tem É o mesmo volante do TSI, né? É, tudo a mesma coisa Mesmo volante Tudo em TSI Olha o multimídio original, né Isso Top demais, cara Tem bastante comprimento, assim A única coisa que não tem Nesse carro é os aquecedores de banco É, a interna é caramela, né Aham Que no TSI, às vezes, a maioria deles tem Mas de resto, assim, cara A maioria tem, sabe Andei fazendo também umas programações VCDS, né Ah, pra liberar Que não vem ativado de fábrica, né Por exemplo, barulho do alarme É o bip do alarme Baixar o vidro e fechar o teto jatinho Aham, na chave, né É, a hora que você baixa os vidros Ele levanta o teto, na chave mesmo Você manda ali Ele, na programação do VCDS Você consegue ativar bastante coisa Que os carros do Brasil não tem E vem do lado de fora Vem travado Então ele vem travado Essa questão do VCDS Você consegue fazer bastante programação Tem muita coisa que você consegue programar no jato, cara Que tal, e até dependendo até do mesmo motor, né Fazer, exemplo, que o pessoal fala que é remap, né Isso Consegue liberar mais cavalaria É, faz os stages Stage 1, stage 2, stage 3 Mas isso é interessante fazer no TSI No TSI, pra liberar mais É, liberar Caramba, mas eu não sabia dessa parte da... É, não, tem bastante, tipo, segredo, assim Que dá pra fazer, assim, no carro, sabe Se desce, é interessante Quem manja aí, é show de bola Show aí, ó Fica a dica pra você que tem jeto aí Que é liberar mais... Mais, como que eu posso dizer? Mais opcional, né, no carro, né? Porque conta como opcional, né? Com certeza Show de bola, cara Show de bola Então vocês viram ali que a parte interna do carro Praticamente é a mesma coisa do TSI, né? Não muda nada o volante ali, né? Isso Nossa, cara, show de bola, pia Show de bola, cara Bacana, cara E você, Thales, roda? Baixo faz horas, né? Quanto carro baixo já teve já? Cara, eu se for colocar na ponta da caneta E acho que mais uns oito carros aí, cara Nossa mãe, cara Nem sempre foi assim, né, cara? A gente começa lá de baixo E vem vindo, né, cara? Não, e pessoal Acompanha o Thales aí na questão de carro baixo Faz muito tempo já Vamos lá, vamos lá Então foi o... Eu peguei quando eu conheci você Você tinha um Gol G3 É, isso anteriormente, cara Eu tive dois V2, já tive Ford Car Já tive Logos Já tive GVT GVT ainda eu tenho Porra, cara É muito carro que a gente gosta E tem vários carros hoje Que a gente olha assim, pô Esse carro é tesão Só falta dar uma altura daquele jeito Uma roda É o básico, né? É o básico pra ficar É o básico Arrumar o carro Deixar, tipo Bonito sim na rodagem, entendeu? É bem isso, Piano Não existe carro feio Não, não Existe carro É bem isso aí, ó E ó, isso aqui, cara Não tem como não chamar Não tem como um carro desse Passar despercebido, né, cara? Você vê? Ah, mas é É baixo e roda Mas, pessoal Olha os detalhes do carro O carro fala que rebaixar carro estraga Mas olha o detalhe do carro Tudo um cuidado, né? Tudo um cuidado Às vezes você tem um cuidado a mais Com um carro desse Em tudo Em questão mecânica, estética Do que um carro original Que o cara usa ali Só no dia a dia Na correria, né? É, no carro original Às vezes o cara acaba Andando pro carro Não lava Não cuida do carro Não tem, digamos que ele Desculpa a palavra Aquele verdadeiro tesão, né? Aham, é isso mesmo, cara Então, acaba se Só quem é caprichoso mesmo Que sabe Que vai entender O que é ter um carro desse e tal E tem que gostar, né? Tem que gostar Tem que gostar Tem que gostar Investimento é alto Apesar, assim Ah, o carro tem suspensão A ar, roda Mas tem muita coisa envolvida, né? Muito conhecimento Às vezes conhece pessoas De outros estados ali Que já baixou o carro É bem isso mesmo É, cara, onde você vai Por exemplo, no encontro Às vezes você conhece uma pessoa ali A pessoa admira o teu carro Você também troca uma ideia com o cara E assim vai, cara Assim você anda por aí Conquista amizade E vai conhecendo pessoas E é isso aí, cara É top, cara O negócio é isso aí Você fazer um negócio pra você E curtir, cara É bem isso mesmo, cara Bem isso E você no jeto ali, tá? Você pretende mudar mais alguma coisa? É isso aí a finalização do projeto? Qual é a tua ideia? Mais pra frente Ano que vem Acho que eu vou mudar de roda De roda, aham De roda, mas a altura Vai permanecer a mesma Não tenho porquê Esse é o limite, né? É, esse é o limite, tá bom Não tenho porquê Isso aí, cara Não, show de bola, cara Show de bola mesmo, cara Talvez eu vou colocar Um setup novo Entendi E outra coisa que você comentou Eu percebi agora aqui O Jetta TSI Ele tem o eixo traseiro Diferente do aspirado, né? Deu muito trabalho Pra chegar nessa altura Com o eixo do aspirado No caso Aí foi um rapaz aí Que fez Mas ele tem a senha, cara Ele fez uma ponta de eixo Ele é monstro, cara Ficou O serviço do cara é É top É top O cara é Manja mesmo, cara De baixar os carros Esse jetão aí O nome do cara aí Pra quem até quiser, cara É a loja dele E se chama WM Suspensores Ah, WM Espantalha aí, rapaziada Espantalha Acabamos de filmar um circo Vai sair no canal aí Já vou colocar o card aqui em cima Filma Ele baixou também O circo do João Conhece o Joãozinho? Então baixou também Então o cara manja Dos carros baixos aí Então Ele que fez a mágica aí Pra conseguir dessa altura aí Então aí, pessoal Tem jeito Se você tem jeto aspirado Quer deixar dessa altura aí Com o eixo original Sem fazer modificação Sem procurar Tá aí, ó O cara conseguiu deixar O jetão baixo, cara Porque o pessoal reclama Bastante desses carros No caso O aspirado, né? Por questão do eixo, né? Porque o eixo do TSI Ele é um multilink ali, né? Ele consegue É com balança, né? O eixo do TSI Você não precisa fazer Nenhuma alteração A única coisa que você Precisa fazer É montar as bolsas Ou as molas O carro vai baixar Tranquilo Já no eixo do aspirado Você tem que fazer um trampo Então, realmente Esse é o resultado Dá um pouquinho mais de trabalho, pessoal Mas aí tem jeito Se você tem um jeto aí, ó Vou colocar o Instagram dele Também na descrição Chama ele lá Troca uma ideia Faz um orçamento aí Que ele consegue deixar Na altura a joia Mas show de bola, cara Show de bola Quer mostrar mais alguma coisa, Thales? É isso aí? Quer mandar um abraço pra alguém? Não, acho que é isso aí, cara O carro é isso aí Não tem muito o que falar, né, cara? Top, né? O carro tem palavras, né, cara? É isso aí, cara É um sonho que a gente tem, né? Sonho realizado, Piano Show de bola, cara Show de bola Tamo junto Tamo junto Fechou então, Thales? Valeu, brigadão É isso aí, pessoal Fica aí com a cena Da jeteira Baixo na 020 Até a próxima